O Bico do Beija-Flor, Beija-Flor, Beija-Flor Olá, meu nome é Daniel Nunes, estamos aqui em Olinda, Pernambuco, Brasil Eu sou mestre do grupo de percussão que toca maracatu pernambucar Esse ritmo é oriundo dos escravos africanos que foram trazidos para o Brasil e direcionados aqui para Pernambuco Então eles mantiveram esse ritmo mesmo sendo escravizado e esse ritmo se perpetuou até hoje Música Anos atrás, o maracatu, nação que teve a origem desses negros, era pouco difundido Porque era uma coisa bem concentrada nas periferias e nas nações desses maracatus Com a chegada do Mangue Beach, a divulgação do maracatu em si foi muito grande Então o ritmo que ficava mais no subúrbio começou a fazer parte da rotina de todas as classes aqui em Pernambuco Começou a surgir grupos de percussão que tocam maracatu fora dessas nações, né? Mas sempre mantendo a tradição musical dos ritmos oriundos dessas nações Então o ritmo que ficava mais no subúrbio começou a fazer parte da rotina de todas as classes aqui nações Hoje eu dou aula para um grupo de percussão que a gente sai todo carnaval Por isso que eu estou vestido assim, né? Temos nossas fantasias específicas para desfilar no grupo Então é importante hoje para o Estado ter esses grupos de percussão É importante para a cultura nacional Tchau!